Vamos agora estudar brevemente códigos de Hemming, por eles serem códigos relativamente simples e poderosos. E por isso mesmo eles tem uma beleza e até são considerados códigos perfeitos no sentido de atender a propriedade de que eles acabam fazendo a correção de um bit sem gastar nenhuma palavra código na tentativa de corrigir mais de um bit. Então o código de Hemming é basicamente passível de ser parametrizado a partir de um único número. Ao invés de eu ter o n e o k, na verdade eu escolho um único número e a partir desse eu calculo o n e o k. Então esse número precisa só ser maior que 1, ou seja, tendo por exemplo 2, 3 como sendo a escolha de Hemming, eu consigo construir um código de Hemming. Então como é que eu obtenho o n? O n, na verdade, vão ser todas as potências 2 elevado a n menos 1. Então, por exemplo, se eu escolho o m igual a 2, eu teria o n do código em si como sendo 3 bits. E os bits de informação, então, seria o 2 elevado a m menos m menos 1. Então, no nosso exemplo, eu teria, se o m é 2, eu teria 4 menos 3 e aí eu estaria trabalhando com um bit de informação. E o bit de paridade vai ser sempre esse valor de m que eu estou escolhendo. Então, desculpa, o número de bits de paridade. Então, na hora que eu escolho, por exemplo, o m igual a 4, eu vou estar, então, usando 4 bits de paridade. E a capacidade de correção de erro desse código é 1. De tal maneira, então, que eu vou sempre poder corrigir quando houver um único bit errado na palavra código. E a maneira de construir esse código é simples, porque quando ele é escrito de forma sistemática, a matriz H de cheque de paridade, ela consiste simplesmente na enumeração das... Na verdade, desculpa, eu falei o sistemático, mas mesmo não se construindo como sistemático, na hora de se definir a matriz H, basta eu listar todas as m duplas que sejam não zero. Ou seja, eu vou pular o 0, 0, 0, digamos. Mas aí eu continuo, fácil. Vamos supor que o m seja 3, eu vou fazer... Pulo o 0, 0, 0, 0, mas eu vou fazer 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ou seja, basta eu listar o que seria a contagem em binário que eu tenho a minha matriz H para esses códigos de rem.